No último episódio, exploramos o encantador complexo turístico Porto das Barcas. Agora, vamos mergulhar na história ao descobrir as belas igrejas e praças que compõem o Centro Histórico de Parnaíba. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora e compartilhe essa jornada com seus amigos. Agradecemos imensamente pelo seu apoio. GEDOR Pro é a ferramenta completa da GEDOR Sistemas. Esse software foi desenvolvido para você que quer ter controle total da movimentação da sua empresa. GEDOR Pro. Rua Doutor João Goulart. A esquerda, a Rua dos Barqueiros. Ponto de encontro dos trabalhadores do antigo Porto Salgado, hoje Porto das Barcas. A rua Doutor João Goulart está localizada no bairro São José, um dos mais antigos de Parnaíba, que acompanhou o crescimento e desenvolvimento da cidade ao longo dos anos. Rua Doutor João Goulart. 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 Rua Pires Ferreira. Rua Doutor João Goulart. Rua Doutor João Goulart. Rua Doutor João Goulart. Rua Lima Rebelo. Rua Doutor João Goulart. 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 Na Praça da Graça, encontramos a Catedral Mãe da Divina Graça e a Igreja Nossa Senhora do Rosário, conhecida como Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, já que era a igreja utilizada pelos escravos. Interior da Catedral de Parnaíba. Simplício Dias da Silva e seu pai, Domingos Dias da Silva, estão sepultados na Catedral, bem como outros membros da família. Música. 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 Assim como a Igreja de Nossa Senhora da Graça, a Igreja do Rosário é uma das mais antigas de Parnaíba. Deve-se ao seu nome a denominação de Largo do Rosário a um dos jardins da antiga Praça da Graça. A proximidade de duas igrejas em uma única praça, a poucos metros de distância uma da outra, é uma característica peculiar de Parnaíba. Para compreendê-la, é necessário voltarmos do tempo, quando a população negra estava sujeita às ordens dos senhores brancos. Essa proximidade reflete a divisão entre os fiéis, baseada na cor da pele e na condição social, apesar de ambos os templos compartilharem o mesmo culto. Praça Santo Antônio A Praça Santo Antônio é um local de grande importância histórica e cultural. Localizada no centro histórico, a praça é cercada por construções antigas e imponentes, que remontam a diferentes períodos da história do município de Parnaíba. A Praça Santo Antônio é um local de grande importância histórica. Antigamente, a Praça Santo Antônio era um dos locais mais movimentados de Parnaíba, com sua exuberante arborização atraindo jovens que se reuniam para jogar futebol e praticar skate. No entanto, atualmente, a atividade principal concentra-se no Parque Infantil José Alexandre, adjacente à Praça, onde as crianças encontram diversão e entretenimento. Capela de Nossa Senhora de Montserrat Em 1711, João Paulo Diniz e outros residentes de Parnaíba ergueram uma capela dedicada à Nossa Senhora de Montserrat, a primeira padroeira da cidade. Porém, devido aos ataques dos índios tremendéis, a padroeira foi transferida para Piracuruca em 1712, onde permanece até hoje. Esse é o segundo conteúdo sobre o Centro Histórico de Parnaíba. Não perca o terceiro e último. Ative as notificações para ser o primeiro a assistir e deixe nos comentários suas sugestões para novos conteúdos. Fique ligado e até o próximo episódio!